E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus mais uma vez e hoje pra dar uma dica pra vocês. O pessoal tem nos procurado no Insta, no Face, até o pessoal, os amigos, os familiares, e me falam, e Eduardo, me diz aí um joguinho pra jogar com a minha família, me divertir nesse tempo de confinamento, por causa da pandemia a gente tem ficado bastante tempo em casa. Então hoje eu vou dar a dica de 5 jogos pra jogar com a família, jogos de tabuleiro para a família. Não se esquece, curte o vídeo aí e se inscreve no canal no YouTube pra seguir nossas dicas e tudo mais. Vamos lá! Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. O primeiro jogo que eu vou trazer pra vocês é um que eu gosto muito, já joguei muito com a minha família, que é esse cara aqui, o Ticket Ride. Esse aqui no caso é o Europa, mas já tem vários no Brasil. O Europa, como ele diz o nome, é o mapa da Europa. Ele tem uma produção muito legal, o jogo. Ele é um mapa e tem cartas que tu vai comprando pra construir as rotas. E pra construir essas rotas, tu vai colocar trenzinhos de plástico, que é uma coisa muito legal. Quem é que não gosta de trenzinhos? Então ele lembra um pouco aquela questão de controle de objetivos escondidos do War, por exemplo, pra quem tá acostumado com jogos desse tipo. E aí o que ele faz? Tu vai conquistando essas rotas, vai ter muito bloqueio, porque às vezes tua rota vai passar pelo mesmo lugar que a rota do teu adversário, só que tu não sabe disso, então vocês vão estar disputando por aquilo. E no final do jogo se revela os objetivos. Objetivos não completam, se perde a pontuação. Então é muito importante que tu complete os objetivos. Esse aqui tem uma questão de umas estações, que ajuda a diminuir esse bloqueio. Tem gente que prefere jogar sem, é só tu jogar sem, que daí ele fica mais parecido com o original, que é o mapa dos Estados Unidos. Esse aqui tem uma questão de também balsas e túneis, que eu acho bem divertido. Tem vídeo dele de regras no canal, se tu quiser dar uma olhada, vou deixar o cardzinho ali. Se tu quer um jogo muito parecido com ele, mas tu vai jogar com menos pessoas, duas ou três, aí eu recomendo o Países Nórticos. É um outro jogo também, é o Ticket to Ride Países Nórticos, também se é no Brasil. As mecânicas são muito parecidas com esse aqui, não tem as estações, mas ele fica com o mapa mais equilibrado para dois ou três jogadores. Ainda, se tu quer jogar com os pequenos, gruizadinhos de seis, oito anos, aí nós temos o Ticket to Ride Primeira Viagem. Também tem vídeo aqui no canal, assim como o Países Nórticos. E aí tu pode dar uma olhada nas regras, uma gruizadinha menor, regras mais simples, um pouquinho mais de sorte envolvida, muito divertido aí para a família também. E ainda na linha Ticket to Ride, se tu quer alguma coisa mais leve, mais rápida, tem o Nova York, que são taxizinhos, que tu pode botar, ou então o Londres, que são ônibus. Esses são jogos um pouco mais rápidos. Então essa é a primeira dica Ticket to Ride, na verdade já foi um monte de dica, porque eu falei vários Ticket to Ride para vocês. Seguindo, galera, vamos para o segundo. O segundo é um jogo para aquele que lembra, jogo de trilha, lembra jogo da vida? Não tem nada a ver, mas ele tem uma coisa que é parecida, que é o Luxor, que foi lançado aqui no Brasil, ele vai de dois a quatro jogadores. E o Luxor é o seguinte, a gente vai entrar dentro do tempo de Luxor com nossos exploradores. Ele lembra mesmo porque tu vai fazendo uma trilha para dentro, e só vai andando em um sentido nessa trilha. Só que tu não rola dado, tu tem cartas na mão, que tu só pode jogar as cartas da ponta para ir andando com esses teus exploradores. E conforme mais tu vai entrando, mais exploradores vão aparecendo teus, colocando eles para dentro do templo de Luxor. O jogo é legal porque tem várias maneiras de pontuar, tu tem que conseguir uma chave para poder entrar lá na tumba final e conseguir pegar uns sarcófagos. Tu também vai colecionando tesouros ao meio do caminho, que tu tem que pegar eles botando certa quantidade de exploradores na peça, e tu tem que ser o primeiro a fazer isso, porque no momento que um jogador pegou, o outro já não vai. E tu vai abrindo, por exemplo, túneis secretos, para tu poder avançar mais rápido para dentro da tumba e ganhar tempo, e assim por diante. Então, tu vai colecionando também tesouros, que vai dar ponta no final, tu pode conquistar escaravelhos no meio do caminho, que vai dar ponta no final. E é muito importante que tu vai entrando com eles dentro da tumba para ganhar mais pontos. Também tem vídeo de regra do canal, vou deixar aí o link para vocês darem uma olhada. O terceiro jogo que eu trouxe aqui é o outro clássico dos jogos de tabuleiro modernos, que é esse cara aqui, o Stoney Age, é um dos jogos que eu gosto muito. Adivinha? Também tem regras aqui no canal, vou deixar o linkzinho aí em cima. Ele é um jogo onde a gente usa a mecânica de alocação de trabalhadores. O que é isso? Tu vai pegar teus bonequinhos meeples muito simpáticos e vai colocar em espaços no tabuleiro. E ali tu vai poder ir liberando ações. Tu tem uma tribo na Era da Pedra, uma aldeia ali que tu vai construindo cabaninhas, tu vai tendo que aumentar a tua população, isso mesmo, tu usa dois meeples para ganhar mais um, ou seja, tu usa dois aldeões para ter um filhinho e ganhar mais um trabalhador. Tu vai desenvolver a agricultura, porque no final de toda a rodada, tu tem que sempre alimentar. Então, conforme a tua agricultura vai evoluindo, fica mais fácil tu alimentar. Tu pode criar ferramentas, por quê? Esse jogo tem enrolagem de dados. Tu vai ter que buscar recursos, madeira, pedra, tijolo, ouro. E aí quando você quer pegar esses recursos, tu vai botar os trabalhadores. Cada trabalhador é um dado e tem recursos que são mais caros. A comida é o mais simples, o ouro é o mais difícil. Então, nos mais difíceis, tem que botar mais dados e as ferramentas podem te ajudar a isso. Ainda, tu vai comprar cartas de tecnologia que vão te dar pontos no final do jogo e tu tem que estar muito ligado o que teus adversários estão comprando pra não deixar eles escaparem na pontuação. Stoney Age é um clássico aí do jogo de tabuleiro, um jogo muito divertido, já teve mais de uma versão aqui no Brasil. Então, recomendo muito aí pra jogar com a família, muito bom também. Já em outra pegada agora, mudando um pouco aqui, eu vou pegar um jogo pra galera que quer jogar em equipe. Isso mesmo, o Magic Maze, que saiu no Brasil pela Conclave, é um jogador de 1 a 8. Ou seja, tu pode jogar com uma pessoa, tu mesmo, sozinho, modo solo, ou até 8. Pra quem tem família grande, isso é bom. Então, o que acontece? O tema é muito engraçado. É um elfo, um guerreiro, um anão e um mago que foram saqueados, perderam suas armas e eles estão entrando dentro de um templo pra o quê? Pra recuperar as suas ferramentas. As suas armas, na verdade. E aí, ele é um jogo em tempo real, ou seja, tu vai montando esse shopping, tu vai abrindo essas peças até tu conseguir encontrar os locais onde estão as armas e depois tu fugir. Só que tem um detalhe, tu não pode se comunicar. Ou seja, tu não pode falar com o outro jogador enquanto estiver se comunicando. E tem uma ampuleta. Se aquela ampuleta esvaziar, vocês perdem. E aí tem locais que tu pode parar pra girar essa ampuleta. Girou a ampuleta, pode falar. Começou a se mexer, não pode falar mais. É um jogo muito divertido. Só não pode ficar nervoso com o pessoal da família que às vezes dá uma angústia jogando isso aqui porque o pessoal não vê o que quer fazer. Mas tá aqui, jogo cooperativo, galera. Todo mundo contra o baleiro. Ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Eu gosto bastante disso aqui. E a última dica de hoje é o seguinte. É um joguinho pra jogar com os pequenos. Aqui eles têm a gristadinha menorzinha em casa e quer se divertir. Tu já fez castelo de cartas, não fez? Muito bem. Esse jogo aqui não faz castelo de cartas, mas ele faz castelo com cartas. Ele tem cartinhas que dobram e tu vai empilhando. Todo mundo sai com a mesma quantidade de cartas e vai ganhar o jogo aquele que conseguir se livrar das cartas primeiro. Só que tem carta que pula o próximo, tem carta que muda o sentido, tem carta que faz o outro jogador comprar mais uma carta e tu vai empilhando. E vai empilhando o que acontece. Quanto mais alto, mais a chance de desmoronar. Então se alguém derrubar a pilha, também perde e a gente vai ver quem é dos outros jogadores que ganhou. E ainda tem o Rino Weiru, que é esse simpaticozinho aqui, que não será o antivoador, que tu vai empilhando também ali em alguns momentos. Então esse aqui é um joguinho pra gurizada e a partir de seis anos também é muito divertido que a família toda pode se divertir. Então tá aí pessoal, cinco jogos, mais de cinco, porque eu falei um monte de ride pra jogar com a família. E se tu quer saber mais dicas, deixa os comentários aí, pergunta pra gente, posso fazer mais vídeos com mais dicas de jogos aí ou deixa a tua dica de jogo pra família aí nos comentários. Se tu gostou desse vídeo, deixa o like, se tu não gostou, também deixa o like e não se esquece de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu pessoal! Tchau! 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 Tchau!